muito bem hoje eu vim ensinar vocês a se benzer tá vocês vão aprender agora como se benzer você pode fazer esse benzimento em você mesma ou em outras pessoas você precisa de um galho de arruda pode ser um alecrim mas esse aqui vou fazer com arruda se você tiver aquele galho maior você pode usar o ramo todo da arruda se você tiver o ramo da arruda melhor toda a arruda inteira melhor então aqui eu só tenho esse galinho tá só pra mostrar pra vocês você vai molhando o galho na água vai fazendo o sinal da cruz em você mesma vai molhando vai fazendo o sinal da cruz na frente na cabeça no tronco no coração na boca no umbigo vai fazendo o sinal da cruz e vai rezando as seguintes palavras Deus me fez Deus me criou Deus me tire o mal que em meu corpo entrou em louvor de São Pedro de São Paulo que tire esse mal olhado assim como Deus fez o mar sagrado ele tire esse mal olhado assim assim como nosso senhor foi nascido em Belém e crucificado em Jerusalém assim será o mal desta criatura que o tem então essa é a reza que você vai fazer uma vez por dia durante três dias utilizando o galho da arruda e a água no primeiro dia você fez a reza fez aqui o benzimento joga a arruda aqui na água descarta na terra depois você pega outra arruda e outra água quando você for fazer em outra pessoa você só muda o pronome Deus te fez Deus te criou então é simples assim a a reza você pode anotar aí essa reza que eu falei agora e se você quiser também receber outros benzimentos de doenças específicas você pode solicitar aqui no nos comentários você pode solicitar eu ensino você a fazer os benzimentos esse benzimento pode ser feito em você mesma ou em outra pessoa mas nós temos aqui benzimentos específicos para cada tipo de doença você que está com doença esse benzimento aqui é para olho gordo inveja tá bom então fica aí a dica se você gostou curte compartilhe se inscrevam no meu canal tá bom muito obrigada e aí